Olha, bebês salvas em cesariana, de emergência, seguem internadas no hospital em Dourados. O Gerson Wassaf tem informações. Uma moça foi executada dentro do carro na véspera de Natal em Ponta Porã. Segundo informações da Polícia Civil, o marido da vítima, que também estava no carro, seria o principal alvo do atentado. A moça, que estava grávida de gêmeas, foi atingida com um tiro na cabeça e levada para o hospital com vida, onde uma cirurgia de emergência foi realizada para a retirada dos bebês, que após o parto foram encaminhados para Dourados. O marido levou um tiro de raspão e não corre risco de vida. Segundo informações apuradas pela equipe da CBN Campo Grande, as gêmeas seguem sob observação médica no Hospital Universitário de Dourados. São consideradas prematuras e estão no local para amadurecer os pulmões e manter o aquecimento corporal. Em Ponta Porã, o caso segue em investigação policial.